Novidade é boa e ó, livro novo do Luiz Américo Camargo chegou direto ao pão. Daqui a pouco você pode ter também. Mas, olha só, eu achei justo, em vez de eu te contar sobre o livro, trazer o Luiz Américo Camargo aqui pra falar. Então tem pão, tem pizza, pão pra sanduíche variado, tipo cachorro quente, hambúrguer. Mas eu, às vezes, não tenho tempo de fazer pão. A pessoa que comeu fast food a vida inteira e comeu pãozinho fofinho no supermercado a vida inteira, o problema dela não é glúten, o problema dela é comida industrial. Luiz, que livro lindo! É diferente do outro. Esse é o primeiro, O Pão Nosso, que é um livro com levain, fermentação natural, fez muito sucesso. Mas aí o Luiz resolveu fazer esse segundo, que é com o fermento que as pessoas compram no supermercado. Com o fermento biológico que compra no supermercado. Eu faço pão caseiro, na verdade, né? E eu faço com fermento natural, pesquisa há muito tempo e virou o Pão Nosso, né? Que a gente fez aqui. Mas eu faço o Pão Com Fermento Biológico também. E cada vez mais as pessoas me diziam, Luiz, eu acho super legal o Pão Nosso, o fermento natural, mas eu, às vezes, não tenho tempo de fazer pão. Eu, às vezes, não tenho disciplina para começar o fermento natural. Como é que eu faço? Compro o biológico, faz um pão caseiro delicioso. Agora, esse livro aqui tem uma variedade incrível de pães, né? Desde o pão francês até a esfirra, que no fundo é um pão recheado. Como é que você pensou essa divisão de capítulos? Conta um pouco das receitas. Então, a ideia desse livro é fazer com que o pão caiba na vida das pessoas. Então, se a pessoa tem uma hora só para fazer um pãozinho, melhor do que comprar um pão de supermercado é fazer um pão de queijo, que nem fermento tem. Ou você pode fazer o Pão Nosso, que apesar do nome é uma receita que está aqui, que é um pão super fácil de fazer, sem sova. Vai levar uma hora e meia, duas horas. Conforme o tempo que você tiver, você pode escolher a receita. Então, até o índice do livro está pensando nisso. Se você tem duas horas livres, quatro horas, seis horas ou mais. Capítulos, assim, eu consigo mostrar. Eles são divididos por tempo mesmo, né? Então, tem os pães até duas horas. Depois, vem os pães até quatro horas. Então, tem pão, tem pizza, pão para sanduíche variado, tipo cachorro quente, hambúrguer. Eu vou folhando aqui enquanto você vai contando. Tem focaccia. Você pode escolher a ocasião que você quer servir o pão, a hora que você quer servir o pão e o tipo de refeição que você quer fazer. E tem uma coisa muito legal, que é até muita dica de organização de tempo. Porque a gente só consegue fazer pão se a gente organizar a agenda da gente. Sugiro até filmes e livros. Se a pessoa não consegue esperar uma hora e meia porque ela vai ficar ansiosa, vê um filme aqui. Agora, o que é bacana também é que o livro mostra que se eu falo que um pão leva quatro horas para ficar pronto, e esse é um tempo estimado, a gente sempre fala, uma margem, não quer dizer que ela vai ficar quatro horas escrava do pão. Ela vai poder fazer muitas coisas desde que ela apareça nos momentos certos. É o que você falou, é essa organização do tempo que o pão, de certa forma, a gente pode pensar até que ele ajuda a você organizar melhor seu tempo. E é legal desse livro, eu posso falar até com distanciamento, porque a edição do panelinha, a produção do panelinha, as fotos, as sugestões editoriais, tem muita foto de gesto técnico, de passo técnico. Então aquilo que as pessoas acham que não vão entender pelo texto tem o apoio da foto. Sim, é isso aqui, né? Que é mostrar realmente como você faz uma dobra, como é que você boleia. Uma coisa que eu fico curiosa é como anda a guerra contra o glúten. Já está mais calma. Já está melhorando, está mais calma, né? Está mais calma. Esse livro tem até um pão sem glúten, né? A gente tem uma receita muito legal de um multigrão. Porque de fato tem gente que tem uma... Claro, doença celíaca é um fato. É uma restrição, é uma necessidade especial de alimentação que não tem nada a ver com o modismo. Exatamente, o modismo. Mas cada vez mais as pessoas estão falando menos nisso. Cada vez mais a gente vê que você poder fazer um pão caseiro com o método certo, ingredientes bons, você vai atenuar muito mais essa questão da intolerância do que comprando um produto industrial. É coisa que eu falo sempre, a pessoa que comeu fast food a vida inteira e comeu pãozinho fofinho no supermercado a vida inteira, o problema dela não é glúten, o problema dela é comida industrial. É uma outra categoria, né? Mas eu acho que está melhorando bem. Quando você faz um pão e deixa uma fermentação mais longa e faz uma maturação, que é um processo paralelo da fermentação, quer dizer, desenvolvimento de enzimas, o pão fica mais leve, tudo isso já deixa o pão um alimento muito mais são, né? Muito mais leve, muito mais digestivo. Então as pessoas estão percebendo isso, que com o ingrediente certo em casa, com o método muito mais simples, sem conservantes artificiais, você tem um resultado muito melhor, tanto de sabor como de qualidade de vida, né? Onde as pessoas mais erram na hora de fazer pão caseiro? E não estou falando de fermentação natural, usando fermento biológico. Olha, eu acho que tem uma questão de paciência com os tempos. Às vezes você não consegue esperar e por isso a gente fala muito de observar, não só o tempo do relógio, mas da observação também, você lê os sinais da massa, né? As pessoas têm medo de assar pão em temperatura alta, temperatura certa. Tem pães que você assa, obviamente um pão mais chocotone, você vai assar em uma temperatura mais baixa. Mas o pão cascudo, né, aquele, ele tem que assar na temperatura alta, as pessoas têm medo. É como fazer o bife em fogo baixo, nunca fica gostoso, né? Não dá certo, é, exatamente. E eu diria que então tem a ver com o tempo, tem a ver com o forno, com temperatura, tem a ver também com ansiedade em treinar, que é o resultado na primeira fornada, e ela vai ficar melhor na segunda, na terceira e na quarta, né? Mas eu acho que a questão da paciência com o tempo e não ter medo do forno são dois pontos bem cruciais. O que é um pão ruim pra você? Um pão que você, hum, nem quero comer isso aqui. É um pão que não cresce, é um pão que às vezes tem tanto fermento e você precisa ter sobredoria pra usar a quantidade de fermento. Tem tanto fermento que ele às vezes fermenta rápido demais, cresce rápido demais e você vai provar, tem muito mais gosto de fermento do que de farinha. O ideal é que ele desenvolva o sabor do trigo, né? Ele é um pão que não pega cor, que não pega casca. Então, assim, são aqueles defeitos clássicos ali do pãozinho sem graça, né? E por que que no Brasil tem essa coisa, eu não sei se é uma coisa paulistana, na verdade, assim, você vai na padaria, eu, por exemplo, eu fico caçando o pão que tá mais assado. Claro. E aí você vê a pessoa pedindo, ah, vê aquele ali que tá mais branquinho, o que que será que é isso? É um paladar não desenvolvido? O que que... Eu gosto muito de ficar em padaria observando o comportamento, né? Especialmente na fila do pão francês. Não, pega o clarinho e tal. Tá melhorando, eu acho. Eu acho que tem a ver com até um hábito, quem sabe, comportamento de comida industrial, de querer coisas muito fáceis. Ah, que não precisa mastigar muito. É o que é molinho, é aquilo que não oferece resistência, é aquilo que é muito simples, é quase um paladar infantil no mau sentido do termo, né? Entendi. Faz todo sentido, faz todo sentido. Pra uma pessoa que se encantou com esse universo, assim, de panificação, mas ainda não tem muito amanha, qual é a receita pra começar daqui, desse livro? Olha, eu acho que dá pra começar pelo pão nosso, que nem sova tem. Ele parece difícil, ele parece que não vai dar certo, porque a massa é muito molhada, mas dá certinho. E acho que fazer um pão de queijo é sempre bom. Fazer pão francês, a receita, acho que tá muito bacana, eu começaria por aí. É? Cozinha e pão a gente aprende todo dia, não é demagogia, a gente aprende mesmo diariamente. E você vai conhecendo alguns truques que facilitam não só a qualidade, o resultado, mas a tua vida prática, né? Vamos publicar uma receita do livro no site? Vamos. Vamos fazer um desafio? Vamos fazer, é só escolher a receita. E aí, o Luiz vai escolher a publicação mais legal e você vai ganhar esse livro aqui, Direto ao Pão, e vai receber autografado na sua casa. Tá bom pra você?